Olá, tudo bem? Meu nome é Lucimara e eu estou aqui para contar a minha história com essa marca que esse ano completa 70 anos. Bom, o Iazos de face 70 e a minha história com ele já tem 40 anos. Como assim? Eu comecei aos meus 14 anos. Eu sou de São Bernardo do Campo e naquele momento em que eu tinha vontade de aprender um novo idioma, que era um sonho de criança, minha mãe me matriculou no Iazos, me deu esse presente. E de lá eu nunca mais saí, né? Dentro dessa marca eu estou numa jornada que é de um plano de carreira muito bem sucedido. Eu comecei como aluna, mas ao término do meu curso eu tive a oportunidade de ter uma formação como professora, porque eu já tinha a minha vocação para educação e por três anos atuei como professora até me mudar para São Caetano depois do meu casamento. Em São Caetano, seis meses depois, eles me convidaram para uma função de orientação pedagógica. E ali começa e dispara um gatilho. Um alinhamento total e talvez aí uma história de 40 anos que fez todo sentido. Na função de orientadora pedagógica, eu pude não só conhecer muito mais a fundo o propósito de uma marca, uma metodologia muito dinâmica e responsável, como eu também pude ver pessoas que comungavam das mesmas coisas, dos mesmos valores, com o mesmo foco. E nesse grupo, nessa comunidade que tinha essa preocupação com o ensinar responsável, eu fui conhecendo a cada dia a mais a operação. Eu, por uma questão particular, me mudei de São Bernardo e de São Caetano do ABC para o interior de São Paulo. Atualmente, eu estou residindo em Indaiatuba e são 23 anos de IASIS em Indaiatuba, onde eu vim e implantei essa marca. A bem da verdade, Indaiatuba, pela proximidade de Campinas, não tinha referência de sucesso que Campinas já tinha do IASIS. E eu tive que trazer aqui tudo aquilo que a gente preconiza quando você abre uma nova unidade. É uma embaixada, né? E numa comunidade, numa cidade que não conhecia essa marca, nós conseguimos implantar a cultura da cidadania. Então, nós tivemos não só a entrega daquilo que a gente se compromete a fazer, que é ensino de idioma, e também com todo o envolvimento social. Seja numa questão de formação de pessoas, no contato, no desenvolvimento de professores dentro da cidade, falando com eles sobre trocas de experiências e rodas de conversas pedagógicas. Seja em campanhas de cidadania, que desde que nós nascemos, nós criamos um vínculo com as entidades locais, proporcionando aos nossos alunos uma experiência de sair para esse mundo falando da sua comunidade, mas efetivamente com mão na massa. Entendendo os problemas, buscando soluções. Bom, o idioma sempre permeou todas as nossas práticas, e a gente entendia que no momento em que o idioma é capaz de transformar a vida das pessoas, nós tínhamos que ter um olhar também no social de forma mais direta. Nos juntamos ao Rotary Club, e temos hoje, há 20 anos também, um projeto social, onde nós damos a oportunidade de pessoas de baixa renda aprender essa língua. E já mudamos muitas vidas. Bom, se nós estamos falando de uma marca que tem esse compromisso sério, eu posso me dizer que como pessoa, toda a minha realização como educadora também se concretizou. Eu já tenho o título de cidadã em da Eta Urbana, temos um prêmio reconhecido pelo Rotary Club como uma titularidade que é de muito orgulho para mim, que mergulho nesse trajeto de seriedade, de entrega, eficácia e principalmente o olhar ao próximo. Só que essa paixão, ela, para aquilo que eu faço e por aquilo que eu realizo no meu dia a dia, ela passou por etapas, né, e por momentos dentro dessa marca. Enquanto nós éramos uma empresa familiar, essa verdade era muito latente, a gente realmente tinha um iásis de respirando ali um diferencial da concorrência e muito focado em fazer esse grupo andar muito alinhado. Depois a gente teve uma situação de sermos absorvidos por um grupo, em que realmente ali o foco era expansão e uma operação com vantagens, com foco sempre financeiro e não tanto no pedagógico. Nós tivemos esse olhar de perda naquele momento, mas imediatamente tivemos também uma notícia boa de que a Pearson chegaria para absorver a marca. E sim, a Pearson, desde o primeiro momento, encontrou no IASG essa fala de educação responsável e transformação de pessoas que tem tudo a ver com o que a Pearson prega mundialmente, né? A Pearson trouxe para nós um olhar de que a marca poderia sair ainda melhor do que ela foi quando era de uma empresa familiar. E como isso se deu? Nós ganhamos com a Pearson uma gestão muito mais responsável na questão de análise de indicadores periódicos, ferramentas que nos permitem esse olhar e o compromisso de manter aceso todo aquele olhar de formação e cuidado da operação. Nós temos uma operação de campo ímpar, pessoas do pedagógico comprometidas efetivamente com a entrega do pedagógico, pessoas da operação da gestão da escola comprometidas com resultados, com crescimento e um executivo, um staff que está acima dessa operação que a todo momento nos coloca na trilha de entregarmos aquilo que nós precisamos e a gente, às vezes, no dia a dia não consegue enxergar. É bem verdade que nesse momento de pandemia a gente agora tem uma percepção muito real de que a gente está saindo à frente com toda essa equipe, porque enquanto nós poderíamos estar simplesmente apagando o incêndio, nós já tivemos uma plataforma desenhada, todo um preparo pedagógico para sairmos da sala presencial para o ambiente virtual, treinamentos periódicos semanais, coordenação pedagógica totalmente alinhada para capacitar a equipe local e mais do que isso, mais do que olhar esse momento, é a projeção do futuro. Nós já temos um olhar para o futuro, porque nós bem sabemos que enquanto mercado, enquanto esse market share que nós temos, todo mundo enxerga o IASG como uma escola de idiomas que ensina adolescentes e crianças. Mas também sabemos que o propósito que nos move, que é a inovação, a responsabilidade, uma metodologia eficaz, merece estar na mão de adultos. E os adultos passaram por um momento de cursos de inglês com qualidade rasa, promessas que não foram entregues. E por que não absorver também esse mercado adulto? Então, acho que agora, daqui para frente, a nossa contribuição com esse mercado brasileiro é sim de ocupar espaço, é de absorver todas as faixas etárias, porque somos competentes e comprometidos com o que fazemos. E como se não bastasse tudo isso, a gente já sabe ensinar inglês, que é o que a gente faz há 70 anos, a gente recebe um presente do IASG com a marca IASG Explore, com uma operação diferenciada. Ela quebra qualquer ruptura no que fala de aprendizagem e contexto pedagógico. É muito rica, muito elaborada no sentido de formar pessoas críticas e pessoas equilibradas socioemocionalmente. Já imaginou fazer isso numa segunda língua? É o que a gente já tem. É o que nós já operamos, o que já testamos. E, com certeza, fará toda uma diferença na operação da nossa escola. Sim, é toda uma paixão que me move. Eu não estaria há 23 anos apenas por uma causa. Eu estou há 23 anos porque há uma viabilidade total. E eu sou realizada, porque, tal qual eu sou a tradução de uma marca que pode fazer uma pessoa se tornar realizada, eu acho que eu tenho um testemunho maior. Eu tenho meu filho, que cresceu sob os propósitos dessa marca, com um olhar de formação, e que é uma pessoa extremamente feliz no que se propõe a fazer profissionalmente. Acho que você que está aí desse lado busca alguma coisa mais ou menos parecida com essa. Algo que te gere uma percepção de que você está indo além e você está sendo um cidadão. A nossa contribuição e o nosso legado é muito significativo dentro dessa marca. Que você possa encontrar um sucesso nessa sua jornada, nessa sua trilha, mas, sem dúvida, te encontrar dentro do IASG vai ser motivo de muito orgulho. Junque-se a nós, que você seja muito feliz e aqui desse lado vai um grande abraço para você.